O que eu dotei é que o mapa tá mais ensolarado. E o chão... O chão tem asfalto agora, mano. Esse asfalto rachado aqui, esse asfalto junto com esses matinhos. Mano, tá legal, tá diferente. Tá uma vibe um pouco mais atual. Tá uma vibe inovadora, ó. Um matinho de uma cor diferente. E tá muito leve. Quase 400 FPS aqui no meio. Eu amo o cache. Finalmente, depois de 7 meses de beta e 1 mês de lançamento oficial do CS2, podemos testar cache, cubo, trem e diversos outros mapas do Counter-Strike 2 graças a um lançamento que mudará para sempre a história do jogo e que também já tinha passado da hora, né, Valve? Imagine, certo dia, a sua Steam Aptar ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então uma Cablo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses, isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, cada seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço mais uma Cablo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pro Show 1337, galera. O CS2 lançou uma grande atualização e eu tomei atrasado. Isso foi antes de ontem. Mas o que os youtubers levaram 7 a 10 minutos pra falar, eu irei dizer agora em menos de 2. A textura das Smokes, tanto do CT quanto do TR, foram alteradas. Antes elas eram preta com azul para o CT e preta com laranja para o TR. A Valve tirou o preto, colocou um cinza metalizado, no final isso não muda nada, mas eu acho que deixa o jogo um pouco mais realista. As explosões da The Quai que simulam tiros, agora também tem o poder de dissipar a Smoke. No menu do competitivo agora temos a informação de quantas wins faltam para completarmos a MD-10 em cada um dos mapas. E para quem já completou alguma MD-10, ele tem aqui o contador de wins individual. Antes no CSGO as vitórias eram contadas todas no geral. E agora, obviamente, terá contadinho mapa por mapa. Eu aqui na Inferno, por exemplo, já tenho 14 wins e tô prata 3. E falando em mapa, agora na Inferno a Valve removeu, rapaziada, aqueles pássaros que ficavam voando sobre o mapa e que nos assustavam demais porque pareciam granadas. Eu mesmo, mano, várias vezes já virei assim com tudo, achando que era alguma bang vindo e no final acabei morrendo de lado. Putz, rapaziada, faltou uma coisa. O mais importante. Finalmente, agora podemos acessar os mapas da oficina. Então, sabe aquela paradinha? E tínhamos no CSGO de poder se inscrever em alguns mapas e acessá-los de maneira muito fácil aqui no menu do próprio jogo. Então, isso voltou. Jogar mapas da oficina aqui embaixo, ó. Acessar oficina tem muitas opções de mapa já. Mapas de treinos já estão disponíveis. Mapas que você pode configurar a sua mira de maneira um pouco mais fácil e automatizada. Você tem que ficar colocando ali comando por comando. Eu tava fuçando aqui a oficina e eu encontrei uma pinha. Me chamou muita atenção. Não foi pouca não, me chamou muita atenção mesmo. Eu baixei, na verdade eu me inscrevi. Assim como você vai se inscrever no meu canal. Cash. Cash, mas está ensolarada. Sabemos que a Cash não veio para o CS2 de maneira oficial. Ela ficou lá no CSGO. E, mano, o Cash prêmio é um mapa histórico. E quando eu comecei a jogar CS, eu acho que eu jogava mais Cash, inclusive, do que Mirage. Eu já baixei o mapa, eu já entrei em off. Quando eu vi que ele era surpreendente, eu saí. Eu tenho uma primeira reação do mapa no geral aqui com vocês. Mano, Cash no CS2. Vamos entrar, né? Só lembrando que o FMP1, que foi o criador da Cash, já prometeu o remake total do mapa agora para o CS2. Porém, um pouco mais fiel àquela primeira Cash do CSGO que fez sucesso, né? Não a Cash cheia de mato toda verde. E, rapaziada, ó... Mano, cara... Deixa eu colocar uns comandinhos aqui antes. Estamos no mapinha... Cara, eu sou apaixonado por Cash. Juro. Tem muitos mapas que estão aí no MapPool. Eu trocaria por Cash. Nuke. Pra proverpes aí, né? Mesmo ela, pô... Ando completamente inovada agora no CS2. Mas, enfim... Essa é a Cash do CS2, uma versão não oficial. Por enquanto, acho que já nos dá um panorama muito grande do que ela será no CS2. Eu tô sentindo, mano... Pra começar, ela é muito leve, ó. Tô gravando. Gravando minha câmera, gravando minha tela. E, mesmo assim, mais de 350 FPS. Então, tá bacana, tá legal. Bem ensolarada. Mesmo estando ensolarada, eu sinto que ainda tá um pouquinho escura. Poderia ser um pouco mais vazado. Mano, olha aqui. Que beleza, cara. Olha que beleza esse céu. E ela tem umas graminhas que, pelo menos no CSGO, eu não me lembro. Né? Ó, aqui tem bastante também. A graminha até se mexe aqui suavemente. O cara tá bem legal, velho. O meio. Padrão. Nada de diferente. Você sobe aqui na escada. Pode cravar ali. Você pode, enfim... Mirar na lona. Nossa, olha esse meio. Rapaziada, que meio fantástico. Tenho certeza absoluta que no CSGO, o chão da Cache não era asfaltado dessa maneira. Tá muito realista, mano. Tá muito legal e tá muito leve. Quase 400 FPS aqui no meio. Malve. Eu quero esse mapa agora no Map Pool. Pode mandar a vertigo embora. Que maluquice, mano. Dá pra marotar aqui ainda suave. Deixa eu ir pro bombear. Eu lembro que eu fazia uma smoke no CSGO. Não sei se funciona ainda. Vamos testar. Eu encostava aqui na roda da caminhonete. Mirava ali na ponta do símbolo comunista, ó. Jogamos. Nossa, um bagulho aqui que... A smoke tá boa, mas não tá tão boa assim porque o TR pode invadir aqui no SHIELD e subir na lona sem ser visto pelo CT. Ele pode, inclusive, dar um pique aqui. Eu acho que se a gente subir um pouco mais o pixel, ela entra mais na garagem e aí fica melhor. Vamos ver, ó. Tô falando. Tô falando. O pai entende. O pai, mano. É Cashman. Só que a smoke tá baixa, hein? Será que se o cara subir aqui, ele não consegue... É... Hum... Hum... Não tá tão bom assim, não. Porque o cara, ele vê, mas o cara que tá aqui... É, vê também. Precisa melhorar um pouco essa smoke. Tem que vir, tipo, pra cá. Só que se ela vem pra cá, ainda assim, ó... Olha. Olha o demônio! A solução é simples. Só abaixar um pouco aqui a altura dessa entrada da garagem em GG. Portinha. Vamos ver como que... Mano, é que a porta aqui não quebra, né? Deixa eu falar pra ver como que a porta quebra, mas a porta aqui não quebra. É a dona que quebra. Tá muito escura essa região. Precisa, né, obviamente, ser um pouco mais clareada, mas aí não é muito difícil. É só colocar uma luzinha aqui, uma luzinha aqui, uma luzinha ali. O povo tem feito muito disso no CS2. Nossa, tinha uma outra maneira que eu fazia smoke. Era mais ou menos aqui. Eu tô... Eu tô inculcado com essa smoke agora, rapaz. Não é o foco do vídeo. Ah, ó. Aqui já melhorou um pouco esse pá. Ah, aqui já melhorou um pouco. Não tá 100%, mas... Mas tá legal. Enfim, rapaziada, esse é o Bombe A. O que eu dotei é que o mapa tá mais ensolarado. E o chão... O chão tem asfalto agora, mano. Esse asfalto rachado aqui, esse asfalto junto com esses matinhos. Mano, tá legal. Tá diferente. Dá uma vibe um pouco mais atual. Dá uma vibe inovadora, ó. Um matinho de uma cor diferente. Eu amo cash. Tá na boca e pega o dinheiro. Esse mapa é do caramba. A gente deu um check no meio já. Mas vamos avançar aqui pra ir em direção ao Bombe Site B. Quebrar o duto. É, zero novidade. Quebrando, enfim... Igual, como sempre, quebrou. Um pouco escuro demais. Precisa clarear essa região. Tá muito escura. Cadê o riso de... Mas... Olha essa luz batendo aqui na caixa, mano. Isso é Source 2. Isso é Source 2. Vidro quebrando. Bugado. O bugado. Não tá quebrando igual os vidros dos mapas oficiais. Mas tudo bem, não tem problema. Só a primeira versão ainda. Base. Base TR. Aqui, o asfalto tá um pouco mais limpo, né? Tem menos mato. O mato tá mais de canto. Uma não fina de canto. Caminhãozão que dá pra subir. Pra pegar uma... Uma infa ali do maluco pulando. Ih! Aqui também. Marcar o... Enfim. Lona invertida. Cara, olha esse meio. Esse meio tá bacana. Esse meio tá legal. Aqui a iluminação pegou bem. Podia tá um pouco mais claro, né? Esse sol poderia tá um pouco mais forte. Mesmo assim. Gostei desse meio, mano. Tá bonito, cara. Dá pra barar aqui o cara roxando o meio. Abre aqui. Mano. Ah não, Valve. Põe essa cast pra jogo, véi. Dá uma melhorada aqui, uma melhorada ali. Mas põe pra jogo, por favor. Não tem como, véi. Cast é muito bom. Ó, aqui a porta tá quebrando, hein? Hum. Erro. Não era pra quebrar. A porta da cast não quebra. Será que o ursinho tá fazendo barulho? Não. Esse ursinho no CSGO, pra quem não tá ligado, ele faz barulho. Você dá uma facada, ele solta um som estranho. É isso, rapaziada. Essa é a primeira cast não oficial que temos para o CS2. Eu espero demais que esse mapa volte. Cache e Cubblestone, pra mim, tem que voltar. Mais que trem, pra ser sincero. Pra quem gosta de Cubble também, já aportaram aqui na oficina, tanto a Cubble, quanto a Train. A versão que ocuparam da Cubble é a de 2015, ou seja, aquela versão mais antiga. Na última que tínhamos um CSGO que era horrível. Horroroso. Um espanto. E, mano, é incrível. A gente percebe que mesmo a textura sendo do CSGO, mesmo sendo o mapa, pô, claramente antigo, a iluminação da Source 2 é incrível, mano. A iluminação da Source 2 muda completamente o mapa, mesmo sendo exatamente o mesmo mapa do CSGO. Eles só, mano, portaram pra cá. Olha como é legal, velho. Olha como que é bonito. Aqui é a iluminação um pouco bugada aqui nas portas, né? Porque é um port não oficial, obviamente. Os vidros deles vão quebrar bugado. É assim mesmo. Mas onde tem iluminação, onde tem sol batendo, fica incrível. Fica muito incrível. Eu vou postar um vídeo em breve, reunindo aí alguns inscritos para jogar um competitivo aqui nessa Cubble. Essa Cubble que, mano, não é a oficial do CS2, mas é a oficial do CSGO, que é histórica. E que é lendária. Quem quiser participar desse vídeo tem que ficar ligado lá no meu Instagram ou no meu Twitter. Quando eu for gravar, eu vou twittar, vou divulgar o IP aí, mano. Quem entrar, entrou. Então me segue lá, ativa a notificação. Esse bombe antigo é muito mais legal do que o bombe, mano, que veio parar aqui, tá ligado? Lembro de uma play da FNX antiga, que ele entra aqui no bombe. Aí ele vê um mano aqui, mas ele imagina que tem um outro aqui. Então antes de matar esse, ele vê esse... Esse mapa é histórico. Tem a Tren também, que eu não sou apaixonado, mas eu gosto. Acho mais legal, inclusive, que alguns mapas que estão aí no Mapo atual. A Tren é a mesma coisa que a Cubble. É a Tren do CSGO. O mapa é antigo, as texturas são antigas. Porém, só de estar no CS2, só de estar na Source 2. Mano, a iluminação já muda tudo, já dá um panorama... Mano, completamente diferente. Essa escada, por exemplo, ó, era muito mais escura no CSU. Pelo menos eu tinha essa impressão. Olha que delícia, rapaz. Ah, não, mano. Pô, agora deu saudade de jogar uma trenzinha, velho. Cache, Cubble e Tren. Não pode faltar. A Valve tem que trazer de volta. Na minha opinião, hoje, se eu pudesse escolher, se eu fosse a Valve, eu faria as seguintes mudanças no Mapoom. Tiraria a Vertigo e colocaria a Cache no lugar. Tiraria também a Mirage. Não sei que é polêmico, mas eu tiraria a Mirage para... Mano, fazer um remake. Deixar o mapa mais atual, assim como fizeram com a Inferno. E aí eu tiraria a Mirage e colocaria no lugar a Cobblestone. A trilha voltaria se fosse para fazer um remake. Se bem que a Cubble e a Cache também, mas enfim. Resumindo, meu Mapoom dos sonhos hoje... Sonhos, assim, um perfeito. Teria Anciente e Anubis. Os mapas que eu gosto muito, eles são bonitos, são legais. São bons de jogar. E trazem uma renovação para o CSU, para sair daquela mesmice de sempre. Manteria o Inferno, manteria a Nuke, manteria até a Mirage. Se houvesse esse remake. Overpass, nova Cobble, nova Cache, nova Train. Faria um Mapoom maior. Deixaria de fora só Dust e Avertigo, mesmo que... Não gosto. Comentem aí qual seria o Mapoom perfeito para vocês. O Mapoom dos sonhos. Se inscrevam no canal, porque o meu sonho agora é ter 2 milhões de inscritos. Falta pouco? Não. Falta muito. Mas se todo mundo se inscrever, chegamos lá. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau, tchau.